Fala, Arq! Tudo 100% com você. No conteúdo de hoje nós vamos para o código e eu vou mostrar para você no código como funciona o protocolo GRPC. Bacana? Então, bora lá! Arq, antes da gente começar esse conteúdo, caso você não me conheça, é muito prazer, eu me chamo Carlos Pisani. Eu sou o CEO da Arq, uma empresa que tem arquitetura como seu espírito. Nós somos arquitetura de ponta a ponta. E nós ajudamos profissionais da área de TI a se tornarem arquitetos experts, que é uma das profissões técnicas na área de TI mais relevantes e mais bem remuneradas. Bacana? Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve porque por aqui você vai pegar vários insights para turbinar a tua carreira. Beleza? Então, bora para o conteúdo. Legal, Arq, então para a gente começar, tá? O que nós fizemos? Nós fizemos um projetinho muito simples, um projetinho para fazer registros de to-do, né? De uma listinha de coisas a fazer, né? E com a opção ali de marcar ou desmarcar a nossa atividade, beleza? Então, esse projetinho só tem um arquivo aqui para o nosso microserviço e um arquivo aqui de protocolo, tá? Esse arquivinho .proto, ou .proto, como você preferir, né? Ele serve exatamente para dar ao cliente, né? Exatamente os métodos que estão implementados, tá? Então, ele é a assinatura dos nossos métodos. Ele é necessário e o cliente precisa conhecer esse arquivo para conseguir fazer uso do nosso serviço. Beleza? Então, vamos aqui para os nossos arquivos. Vamos começar pelo nosso arquivo .proto, né? O que esse arquivo tem, né? O que nós implementamos aqui dentro? Primeiro, nós falamos a versão do arquivo que nós estamos utilizando, né? Do protobuffer aqui, né? Que nós estamos utilizando, que é a versão 3, tá? Daí, na sequência, o que eu fiz, tá? Qual foi a sequência de implementação minha? Eu implementei primeiro esse cara aqui, né? Que é uma mensagem em branco. Isso aqui vai ser utilizado como assinatura aqui para os nossos métodos, tá? Eles entram aqui, ó, esse empty aqui, por exemplo, ele é utilizado aqui. Então, a primeira coisa que eu criei foi esses jasons aqui, tá? Que são a assinatura aqui dos meus métodos, beleza? E aí, quando você não vai passar nada, né? É preciso enviar aqui um empty para ele, tá? O protobuffer aqui requer isso, tá? Então, por isso que a gente tem uma mensagem em branco, beleza? Daí, na sequência, eu criei um outro aqui chamado to do item, né? Está com o id aqui, mas o correto seria só to do item, tá? E nós temos aqui o id, né? E na sequência, nós temos uma propriedade ali se ele está checado ou não. Esses números que você está vendo aqui na frente é a sequência, é a ordem que precisa ser enviado, tá? Então, sempre começa no 1, o segundo é 2 e por aí vai. Isso aqui não tem nada a ver com o tipo ou com o valor atribuído, beleza? Bom, depois nós temos aqui uma outra mensagem. Essa aqui é a new item, né? E ela tem somente uma string, né? Ele recebe como parâmetro uma string, tá? Que é a nossa propriedade task aqui, beleza? E ela é o primeiro elemento aqui da nossa mensagem. Daí, na sequência, nós temos aqui o to do item. E esse to do item, ele tem todas as informações do nosso to do, né? Começando aqui pelo nosso id, depois a gente tem se ele foi completo ou não, né? Se ele está done ou não. E temos a task. De novo, né? Esses números aqui são a sequência das nossas propriedades aqui. Esse item é utilizado como retorno dos nossos métodos aqui, tá bom? Então, o nosso método insert mark aqui retorna o to do item. E por fim, nós temos mais uma mensagem aqui, que é a to do list. Essa aqui é utilizada aqui como retorno do nosso primeiro item aqui, né? Do nosso primeiro serviço, tá? E o que ela tem aqui? Ela tem um repeated to do item. Ou seja, ele pode ter uma coleção de to do item. E o nome do elemento é to do item. A ordem dele é 1, né? Ele é o primeiro elemento. Então, basicamente, é isso que nós temos aqui de mensagens, tá? Que são utilizadas pelo nosso serviço. Daí, na sequência, eu implementei efetivamente o meu serviço, tá? E aí, aqui, o que eu tenho nesse serviço, né? Nós temos aqui, a gente precisa começar por rpc, indicando aqui o nosso método, né? Daí, na sequência, aqui, eu tenho o nome do meu serviço aqui, do meu método, né? A gente está falando que isso aqui é um serviço, tá? A gente começa com service. Então, esses aqui são os métodos do meu serviço. Então, eu tenho list, insert e mark. Daí, aqui na frente, eu tenho o parâmetro que eu recebo, tá? E eu tenho a mesma coisa aqui para os outros métodos também. Percebe que aqui eu recebo empty, aqui eu recebo new item e aqui eu recebo to do item id, né? Esse id aqui no final, eu acabei colocando ele porque não podiam ter dois iguais, né? Mas isso aqui é para marcar um item. E, na prática, tudo que eu precisava mesmo era o item id, né? Por que eu coloquei essa segunda propriedade, né? Daqui a pouco eu vou explicar isso no código lá. É para possibilitar marcar ou desmarcar, né? Se eu quiser fazer um undo ali do meu check, eu consigo, tá? Então, originalmente, né? Era para ser só o id e só marcar, beleza? E aí, eu tenho o que ele retorna. Então, eu preciso da palavra-chave returns aqui, né? Para todos os meus métodos e o que ele retorna efetivamente, beleza? Então, esse aqui é um típico arquivo proto, né? Que nós utilizamos para fazer comunicação via gRPC. Então, vamos para o nosso microserviço. Também um código extremamente simples. Vou explicar linha a linha aqui para você. E depois a gente vai colocar o código nosso para rodar, beleza? Então, começando do primeiro comandinho que nós temos aqui, né? Nós temos um require do pacote gRPC. Esse foi o único pacote que eu instalei efetivamente, né? Dei um npm i gRPC-s, né? Para ele salvar aqui no meu package json, tá? Então, foi o único pacotinho mesmo que eu coloquei. Depois, eu criei uma outra constante aqui que é o meu to-do proto, né? E aqui eu dou um load no meu arquivo proto, que é este arquivo que está aqui. Aquele que a gente acabou de falar, né? Daí, na sequência, eu crio aqui uma variável chamada server, né? Uma constante chamada server que instancia o servidor gRPC, ok? Então, esse nosso método, ele serve para prover, né? Ele é um serviço gRPC, tá bom? Bom, depois aqui eu criei uma outra constante com dados fictícios, tá? FakeDB aqui, nossos dados fake, tá? Então, eu tenho o id, se ele está done ou não, né? E o nome da tarefa, tarefa 1 e tarefa 2, ok? Bom, daí na sequência eu criei uma função chamada changeData. Então, aqui eu recebo o meu id, né? O id do meu to-do list, se ele está checado ou não. E o nome da task, tá? Por que eu coloquei aqui o nome da task? Porque eu criei um método aqui mais genérico, né? Ele serve para fazer alterações no dado, na minha listinha aqui. Então, eu posso incluir um item novo ou alterar o estado de um item, ok? Bom, nesse contexto, o que eu vou fazer aqui? Eu primeiro vejo se eu tenho o task preenchido. A minha propriedade task aqui. Se ela não estiver preenchida, eu já marco ele como um not found. E eu seto especificamente esse not found aqui, porque ele pode servir para fazer alteração do check, né? E se eu não achar o meu id, eu já retorno aqui que ele não achou o meu id. Por isso que eu tenho esse not found para o meu task aqui, beleza? Bom, daí eu criei uma variável chamada res, de resultado, de result. E aí aqui eu monto um JSON já de retorno com valores pré-prontos aqui, pré-feitos, né? Eu passo o id aqui de cima, passo o checked para ele falso por padrão e o nome da task eu passo como a propriedade task. Daí, na sequência, eu vou fazer um for, né? Esse for ele vai percorrer todo o meu fake data, né? Meu fake db aqui. Fazendo o quê, né? Verificando se existe o id aqui dentro, né? O item com aquele id. Então, se eu passei aqui o id 10, por exemplo, eu vou percorrer aqui até achar o meu id 10, né? O valor id 10, tá? Não é o número 10, não é o elemento 10. É o id 10. Se ele existir, o que eu vou fazer? Eu vou alterar o valor aqui do Dani com o que está aqui no checked, tá? Que é esse carinha que está aqui em cima, beleza? Daí, na sequência, eu falo que o meu res aqui, né? O meu resultado é igual ao item que eu acabei de alterar, né? E aí eu retorno ele. Então, lembra que aqui eu já tinha atribuído um valor para ele, né? Aqui eu sobreponho. Mas caso não tenha localizado esse item, eu retorno exatamente o item ali com o not found. Então, eu retorno o cara consistente, né? Com os dados, dizendo que ele não foi achado, ok? Legal. Na sequência, nós temos aqui a implementação do nosso serviço, né? Efetivamente, dos métodos do nosso serviço. E aqui, ó, a gente está usando o nosso server aqui, né? Que veio lá dessa implementação do grpc.server, né? E aqui nós estamos adicionando o serviço. O serviço que nós estamos adicionando é exatamente aquele especificado no nosso arquivo proto, né? Que é esse carinha aqui, bacana. E o que tem dentro dele? Insert, list e mark, tá? Esse carinha aqui é o cara mais complicado que a gente tem, o mais complexo que a gente tem. O insert, o que ele faz? Ele adiciona um novo item no nosso fake DB, tá? É isso que ele está fazendo aqui, ó. Nesse fake DB aqui, nós estamos fazendo um push. E esse push aqui, ele é feito com base nessa linha de comando aqui, tá? Então, vamos falar linha, linha de comando que tem implementado aqui, né? Primeiro, nós temos a criação da variável to do. Essa variável to do, ela recebe o request da nossa call. Então, são os parâmetros recebidos pela requisição, tá? Tudo que foi informado no body da nossa requisição, vem aqui pro nosso to do, beleza? Então, o nosso data aqui, que é a nossa próxima variável, né? Ele recebe o resultado do changeData, que foi o método que a gente acabou de explicar aqui em cima. Esse método, o que ele faz, né? Ele recebe o fakeData.length mais um, né? Ou seja, eu pego o tamanho total, afinal de contas eu estou fazendo um insert, né? Então, eu pego o tamanho total do meu fake DB aqui, né? E adiciono mais um. Ou seja, eu estou indo pro próximo item do meu banco de dados aqui. Passo falso como parâmetro, né? De checado ou de checado. Originalmente, ele é não checado. E na sequência aqui, eu coloco o valor que eu recebi como parâmetro, né? Do nome da minha tarefa, tá? Então, esse cara aqui vai montar pra mim a minha data. E aí, o que eu vou fazer na sequência é ver se o valor task aqui do meu to do, né? Da minha request veio preenchido, né? Se ele não foi preenchido, eu pulo essa linha, beleza? Eu vou retornar ali o dado original dele aqui, né? Eu não adiciono ele no meu banco de dados, tá? Eu não vou adicionar ele no meu banco fake aqui. Porque ele não tem nada escrito, né? Eu preciso ter o nome de uma atividade escrita. Ele é requerido pra ele entrar na minha lista de to do, beleza? Bom, então, se ele está preenchido, o que eu faço? Eu adiciono ele aqui no meu fake DB. Eu dou um push nele. Daí, na sequência, eu invoco o meu callback. Isso aqui é a forma de eu retornar, né? É o meu return aqui do meu serviço, tá? É assim que a gente faz isso. Então, eu dou um callback, passo o null aqui. Se eu tivesse algum tipo de erro, eu passaria aqui, tá? Esse null tá indicando que não tem erro nenhum. E o data é o resultado que eu quero enviar de volta pro meu cliente, tá bom? Daí, eu tenho o list. O list tá bem simples, a implementação dele. Eu simplesmente dou um callback, passando o meu fake data aqui, né? O meu fake DB aqui de cima, tá? Eu passo ele inteiro. Afinal de contas, esse list tem como objetivo retornar tudo, né? Depois, eu tenho aqui o meu mark. Esse aqui serve pra marcar ou desmarcar o meu item, né? De to do. Pra dizer que eu fiz ele ou que eu ainda não fiz ele, beleza? E aí, o que eu faço? Eu crio uma variável chamada item, né? Esse item recebe o nosso request, igualzinho aqui o nosso insert, né? Ele recebe aqui do call, tá? Recebe os parâmetros que foram informados. E aí, eu invoco direto o meu callback aqui, passando o null pro erro, né? Invocando como parâmetro de retorno o change data, né? Passando aqui o item ID e o estado dele, se ele tá checado ou deschecado, né? Se ele estiver, se ele não existir, né? O ID, lembra que eu faço, né? Eu já tenho um valor default aqui pra ele, que é um not found, né? Se esse item não existir. Agora, se ele existir, eu vou retornar o item aqui, né? Marcado, checado e o valor do item efetivamente. Eu retorno o item, o dado inteirinho. O ID, o nome e se ele está checado ou deschecado. Até pra gente conferir. Bom, então por fim, depois de tudo isso, nós temos aqui o nosso server.bind, né? Isso aqui serve pra ativar o nosso serviço de gRPC, né? Colocar ele de pé, né? E aí, eu tô falando pra ele aqui qual que é o IP e qual é a porta. Eu tô colocando ele numa porta bem alta aqui, né? 551. É muito comum, quando a gente vê exemplos de gRPC, utilizar essa porta aqui, tá? É possível até utilizar outras, mas essa aqui é muito comum se utilizar essa aqui. Você pode usar outras aqui, mas é comum mesmo se utilizar portas bem altas, tá? 552, 53, 54, eu mesmo faço uso disso. E aí, aqui é requerido que você passe essa instrução, tá? Mesmo que você não tenha certificados ali de segurança dentro do teu serviço, tá? É preciso passar esse carinha aqui. E aí, na verdade, eu simplesmente dei um console.log aqui só pra informar onde a gente tá rodando e dei um server.start, beleza? Bom, vamos ver esse carinha rodando, então, e vamos fazer a requisição. Bora lá. Então, aqui eu tenho no meu terminal o meu servicinho, né? Eu vou dar aqui um node.ms.js. E olha lá, ele está rodando, né? Nessa porta aqui. Agora, eu vou fazer a requisição dele no Insomnia, né? E aqui, vamos lá, eu vou criar do zero uma requisição, nova request, pra você ver como funciona. Olha, aqui eu vou chamar de to do, tá? Aí, aqui a gente vai colocar que ele é a GRPC. Vou escolher aqui o meu arquivinho proto, tá? Eu já tinha ele aqui, mas eu vou demonstrar como que a gente adiciona, né? Tem que ser exatamente aquele que você está utilizando lá no seu microserviço, beleza? E aí, quando eu faço isso, eu preciso colocar aqui, aquele endereço que estava aqui no meu console, ó. Exatamente esse cara aqui. Então, eu venho aqui, coloco esse cara, né? E aí, aqui, eu vou selecionar o serviço list, tá? E lembra que esse serviço, eu precisava passar vazio pra ele, né? Lembra que aqui no nosso proto, né? Ele está aqui como o empty, né? O que ele recebe. Então, eu preciso passar o corpo aqui vazio, tá? Na hora que eu der o send, ele vai retornar pra mim, né? O status ok e vai retornar os itens que eu tinha aqui no meu fake data. Que são exatamente esses dois aqui, que a gente tinha colocado originalmente, beleza? E aí, aqui no caso do insert, olha lá o que a gente precisa passar, né? O meu insert aqui, ele precisa do new item que recebe simplesmente a task, tá? Então, eu preciso passar aqui o nome da nossa task. Vou colocar aqui, um nome qualquer, tá? Deixa eu tirar esse cara da frente. Bora lá. Vou colocar aqui, afazeres do dia. Na hora que eu fizer o meu send, olha lá, ele entrou como item 3. Se eu quiser colocar um outro item aqui, né? Por exemplo, fazer treino de musculação. Na hora que eu der o send, eu tenho lá o meu item 4, né? Se eu voltar aqui e fizer agora, novamente, o list, né? E o list aqui, a gente precisa passar em branco, né? Sem nada. Agora, ele vai ter aqueles dois itens a mais, que eles entraram lá no nosso fake DB, beleza? E aí, eu poderia, por exemplo, marcar um desses itens. Vamos supor que eu marquei aqui o meu treino de musculação. Como que eu vou fazer isso? Eu vou usar o meu método mark, né? E o meu método mark, lembra o que ele precisa aqui? O meu método mark, que está aqui, ele recebe um toDoItemId, que é esse cara aqui. Então, eu preciso passar o id, se ele está checado ou não. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui, id. Se você bem se lembra, ele é o número 4. Então, ele é o 4. Na verdade, ele é inteiro, né? E aí, nós temos se ele está marcado ou não, que é um boleano, né? Então, aqui a gente precisa passar True para ele. Beleza? Vamos ver. Ah lá, ele marcou o Dani como True. E agora, se a gente fizer novamente o list aqui do nosso serviço, ele vai retornar todos marcados como falso, né? Todos os itens, com exceção de musculação, que ele mudou para True. Ok? Então, dessa forma, nós criamos um serviço GRPC. Bom, então agora vamos falar sobre o microbat para fazer a leitura, né? Para fazer a recepção ou o invoke, né? O nosso client aqui para fazer requisições do nosso servicinho que nós criamos, o GRPC, tá? Aqui eu criei um MB, né? De microbat, um batzinho, tá? Esse microbat, ele tem só aqui um set interval, né? Com duração aí de 5 segundos, né? 5 mil milissegundos, dão 5 segundos. E aqui dentro, olha só que simples que ficou o meu código, né? Eu tenho aqui, né? O meu, minha constante GRPC, né? Que faz um require ali do GRPC de AS, tá? Eu tenho um carinha aqui que vai representar o meu protocolo, tá? O meu, carregar o meu protobuffer nele, né? Daí aqui eu tenho o endereço path, né? Que é o endereço da minha máquina, exatamente para abrir o meu arquivo .proto, tá? Daí na sequência aqui, eu abro efetivamente o meu arquivo proto, né? É aqui que eu estou fazendo isso. Eu estou resolvendo a junção do meu diretório com o nome to do .proto, que é esse carinha aqui, tá? Eu fiz uma cópia daquele arquivo .proto para cá, tá? É exatamente o mesmo. Vou até abrir ele aqui para você ver. Ok? Exatamente igual. E nesse contexto, o que nós fazemos aqui dentro do nosso arquivo, né? Depois que nós carregamos aqui o nosso arquivo, né? O nosso arquivo proto aqui, né? Nós vamos criar o nosso to do client, tá? Ou seja, nós vamos criar um client com base no nosso proto object, tá? Aqui nós fazemos um load do nosso arquivo efetivo proto, né? E aqui nós usamos esse arquivo proto para criar o nosso to do client, beleza? Daí, efetivamente, para ficar mais fácil de a gente utilizar o nosso client aqui, né? Eu criei uma constante chamada client aqui. Daí aqui eu dou um new no meu to do service, tá? Fazendo uso do meu endereço aqui, né? Localhost 551 aqui, né? Ou 50.051. Aí aqui na sequência nós temos o gRPC Quadentions, né? Igualzinho nós colocamos lá na nossa versão server, tá bom? Bom, aqui eu só utilizei o list, só para exemplificar mesmo como funciona. E eu estou dando um console.log, né? Caso não haja erro nenhum, aqui, tá? Nosso console.log, das notes, né? Dos valores aqui dos meus to do's que foram retornados, né? A gente deu o nome de notes aqui, poderia ser efetivamente to do's, tá? Vamos até mudar aqui, fica mais bonitinho, fica mais coerente. Vamos lá. Ok? Bom, então chegou a hora de a gente rodar esse carinha. Bora lá. Eu preciso manter a versão server minha aqui funcionando. Então o que eu vou fazer aqui agora, né? Eu estou dentro do diretório, onde está o nosso microbat. Eu vou dar simplesmente aqui o comando node, mb.js. E com isso ele vai executar o nosso client e vai fazer lá a requisição, retornando todos os itens, inclusive aqueles que nós adicionamos agora. E ele vai ficar fazendo isso de 5 em 5 segundos, né? Porque lembra, eu coloquei um microbat, né? Ou seja, a função dele é ficar executando continuamente. Então a cada 5 segundos ele carrega mais itens para a gente, tá? Vou dar um ctrl-c aqui para ele parar de fazer isso. Mas observe que todos os itens aqui foram retornados. E assim como nós fizemos no Insomnia, eu poderia ter outros métodos aqui, tá? Eu poderia ter o mark, eu poderia ter o insert, a gente poderia ter tudo isso dentro do nosso microbat. Bacana? Então é um exemplo bem simples de como funciona o protocolo de RPC. Não tem segredo, o grande ponto aqui é a criação do arquivo proto. Beleza, Arki? Você curtiu esse conteúdo? Caso positivo, não esquece de deixar aquele joinha para a gente, porque ele ajuda demais o nosso canal a se desenvolver, né? E a nós entendermos que esse tipo de conteúdo faz sentido para você. Bacana? E olha, tem outros conteúdos que nós já fizemos falando sobre o protocolo de RPC. Essa aqui é uma sequência. Vale muito a pena você assistir os conteúdos anteriores, caso você ainda não tenha assistido. Ok? Então eu te espero no próximo conteúdo, Arki. Super abraço, até a próxima. Tchau.